Eu reparti o cabelo no meio A primeira trança eu peguei aqui, ó, do alto da sobrancelha pra cima Gente, essas repartições, é só pra você ter uma ideia Não precisa exatamente dessa forma, tá? Aqui eu tô fazendo uma trança sem embutir nada Uma trança normal Direcionada pra trás O mesmo que eu fiz aqui, eu faço do outro lado A próxima trança, todas de três pontas, tá? Ó, pego aqui, ó, da ponta da curva da orelha Subi até encontrar a próxima aqui em cima Dividi as partes e vou começar a trancinha direcionando pra trás da cabeça e pra baixo Esta daqui, eu não vou passar o elástico de silicone, eu vou só reservar Eu faço ultrapassando um pouco o meio da cabeça e só reservo Vou fazer igual do outro lado Separei as quatro trancinhas lá na frente, eu vou dividir uma mecha aqui de uma forma redonda Aqui atrás, segurei aqui Esse cabelo que sobrou aqui embaixo, eu vou prender ele pra não me atrapalhar Que agora eu vou trabalhar com essa mecha redonda Essa parte que eu reparti redondo, eu pego uma mecha aqui no meio, tá? Aí, ó, tem um pouquinho pra frente e um pouquinho pros lados Eu vou começar uma trança redemoinho Então é uma mecha fininha E eu vou embutindo só de um lado e fazendo assim, ó, redondo A trança redemoinho já tem um vídeo no canal Eu vou colocar lá na tela final a capinha dela pra vocês verem Pronto, ó, comecei aqui Uma mechinha, outra mechinha Agora eu vou embutir Vou pegar um pedacinho aqui E embutir uma mecha Passei Passei Ops Passei, passei e chutei Agora aqui, ó, outra mechinha E vou fazendo redondo Passei Passei Na próxima Eu vou embutir Aqui Passei Passei Que eu deixei uma parte em cima Tá vendo? Que já tá saindo, ó, redondinho aqui Passei Passei Se inscreva no canal Eu terminei de embutir todas as partes aqui, não sobrou mais nada Então eu só completo essa trança, essa daqui eu vou fazer até o final E prender com um elástico de silicone Gente, eu fiz um penteado, eu tenho um vídeo com essa trança no cabelo todinho assim Nossa, olha lá pra vocês verem, fica muito legal O cabelo fica todo preso e fica assim com essas partes aqui na frente Nossa, fica muito lindo Agora você ajeita essa trança Vai prendendo com os grampinhos Agora nós soltamos as tranças lá da frente Soltei as quatro As duas primeiras que nós fizemos, que são as mais altas, que eu coloquei o elástico Eu vou contornar Pra deixar maior ainda essa Esse bololô aqui, esse cocão aqui de trança Esses, ó, os fiapinhos aqui, ó Dá pra passar entre elas A outra, cadê? A outra do outro lado, também venho por aqui, ó A outra do outro lado, também venho por aqui, ó A outra do outro lado, também venho por aqui, ó Música Que eu não passei o elástico de silicone, que eu fiz até um pouquinho mais aqui Eu vou pegar as duas e prender Depois de colocar o elástico de silicone, eu vou colocar um adorno aqui Enquanto eu coloco esse adorno, eu vou mandar beijo Música O primeiro beijo de hoje vai pra Vilcimar Araújo, de Manaus, no Amazonas Daniela Adão, de Ariquemes, em Rondônia E Gleisa César, e a filha dela são de Ijuí, no Rio Grande do Sul Ela não me passou o nome da menina Um beijo grande pra vocês, gente Um super obrigada Não esqueça de comentar o que você achou dessa trança Não esquece de dar o seu like aqui embaixo Gente, eu achei que ficou lindo isso Não ficou parecendo uma rainha de verdade? Eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado Porque eu amei Eu achei que ficou super bacana E dá pra fazer em qualquer festa Até balada Não dá não? Fala pra mim, comenta aqui embaixo o que você achou Muito obrigada por assistir Um super beijão E até a próxima Tchau 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 Tchau